Nesse vídeo veremos o MMC, o mínimo múltiplo comum. A ideia do MMC é encontrar o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Vamos fazer um exemplo. Calcular o MMC de 3 e 4. Para isso, vamos listar alguns dos seus múltiplos. Conseguimos achar algum número que aparece nas duas listas? Sim, o 12 e o 24. Como o menor número que encontramos é o 12, dizemos que ele é o MMC. Mas listar os múltiplos é muito demorado, por isso temos um método prático. Para isso, listamos os números separados por vírgula e traçamos essa linha. Na coluna da direita, nós vamos colocar os números primos que pudermos dividir os números da esquerda, até que todos cheguem a 1. É meio parecido com a fatoração. Então, começamos por 2. Como 3 não dá para dividir, copiamos para a próxima linha. E agora 4 dividido por 2 dá 2. Vamos de novo por 2. Copiamos o 3 e 2 dividido por 2 é igual a 1. Por 2 não dá mais, então vamos por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e terminamos. Agora, pegamos todos os valores da coluna da direita e multiplicamos, chegando a 12. Podemos aplicar o mesmo método com mais de 2 valores. Veja só o exemplo. Vamos calcular o MMC de 12, 24 e 30. Montamos do mesmo jeito e começamos por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 24 por 2 dá 12 e 30 por 2 dá 15. Vamos por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. 12 por 2 dá 6, mas 15 não dá por 2, então copiamos para a próxima linha. Ainda tem número que pode ser dividido por 2, então continuamos. 3 por 2 não dá, então copiamos. 6 por 2 dá 3 e 15 nós copiamos. Agora que não dá mais por 2, vamos tentar por 3. Então 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1 e 15 por 3 dá 5. Por 3 não dá mais, então vamos por 5. Daí 5 por 5 dá 1 e terminamos. Agora multiplicamos os fatores primos e obtemos 120. Portanto, o MMC de 12, 24 e 30 é igual a 120. O MMC é bem útil para somar e subtrair frações, que está no vídeo aí no card. Mas também podemos usar em situações em que há um padrão. Por exemplo, tenho duas engrenagens, uma com 12 e a outra com 18 dentes. Quantas voltas cada engrenagem dá até voltar em posição inicial? Para completar uma volta, a de 12 dentes precisa passar os 12 dentes e a de 18, os 18 dentes. Assim, se calcularmos o MMC de 12 e 18, vamos encontrar quantos dentes passam para voltarem à posição inicial. Fazendo as mesmas continhas de antes, dividindo por 2 e por 3, vamos determinar que o MMC é igual a 36. Ou seja, tende a ocorrer 36 passagens dos dentes para que voltem à posição inicial. Para saber quantas voltas cada engrenagem deu, é só pegar o 36 e dividir pelo total de dentes de cada uma. Assim, descobrimos que uma dá 3 voltas e a outra 2. Agora um desafio para você. Essas 3 lâmpadas piscam a cada 15, 20 e 35 segundos, respectivamente. Se elas piscarem juntas agora, depois de quanto tempo vão piscar juntas novamente? Pause o vídeo e tente fazer. Agora vamos lá. Calculando o MMC entre 15, 20 e 35, chegaremos a 420. Ou seja, a cada 420 segundos, as luzes piscam juntas. Quer aprender mais? Se inscreva no Reducática.